Música 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 Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Música 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 Se você me pergunto, não sei pra onde Hoje eu não tenho pra ninguém, quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade de você Quando eu desligo o celular, eu não vou dedicar E vai saber que eu tô na pãe Se alguém ligar, eu não posso entender Liga, ligada, liga que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou cruzar Que é muito tarde, chuva, desabou Liga, ligada, onde o Antônio foi de uma mentira Fala que eu fiquei sem caso Que estou de fogo e meu carro quebrou Oh, Gilmão! Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje tô naquele dia tendo bebê Hoje você me pergunto, não sei pra onde Hoje eu não tenho pra ninguém, quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade de você Quando eu desligo o celular, não dá pra quem Sei que vai saber que eu tô na pãe Se alguém ligar, eu não posso atender Liga, ligada, liga que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou voltar Que é muito tarde, chuva, desabou Liga, ligada, onde o Antônio foi de uma mentira Fala que eu fiquei sem caso Que estou de fogo e meu carro quebrou Oh, Gilmão! Mais uma, nossa casa vem por roupa, galera Gostinha escura É um sucesso Aqui numa dos bares, só alegria Vamos achar aí, ó Eu tentei, mas não dá mais Viver sem ela eu vi Não sou capaz Não sou capaz Sou certo Não pensei em você assim Viver sem ela eu vi Que ela é tão ruim Não faz assim Estou pegando a esse amor Já tentei fugir, mas não adiantou Deus, o que eu devo fazer? Só penso em beber sem ela eu vou morrer E bebo pra esquecer Ainda choro Sentando na mesa de um bar Desço pra ela voltar Eu ainda estou apaixonado Ainda estou apaixonado Ainda choro Sentando na mesa de um bar Desço pra ela voltar Eu ainda estou apaixonado Vamos achar aí, ó Vamos achar aí, ó Tô pegando a esse amor Já tentei fugir, mas não adiantou Deus, o que eu devo fazer? Só penso em beber sem ela eu vou morrer E bebo pra esquecer Ainda choro Ainda choro Sentando na mesa de um bar Desço pra ela voltar Eu ainda estou apaixonado Hoje mais ao vivo, mais um aí, ó Só penso em beber sem ela eu vou morrer Eu ainda estou apaixonado Hoje mais ao vivo, mais um aí, ó Sucesso! Eu ainda estou apaixonado